A gente vive uma disputa por atenção. Essa é uma concorrência que o jornalismo tem e cada vez mais se concorre também com outras disciplinas. A publicidade começa a concorrer com o jornalismo, o marketing começa a concorrer com o jornalismo, só que concorre utilizando elementos do jornalismo. Hoje se fala muito em inbound marketing, em branded content, que são formas de se produzir conteúdo e pelo conteúdo atrair a atenção dos usuários ou dos leitores. E a publicidade faz bastante isso. Como o jornalismo pode se distanciar disso ou de alguma forma se distinguir dessa questão, eu acho que, do ponto de vista técnico, utilizando melhor as ferramentas que têm de otimização para os buscadores, principalmente, definindo melhor qual é o espaço da publicidade, qual é o espaço do jornalismo, embora hoje muitos meios de comunicação tradicionais já tenham as suas equipes de produção de branded content, é importante que o jornalismo não perca isso, que faça essa distinção muito clara entre uma coisa e outra. Deixar isso claro, dar essa transparência para o leitor de o que é material jornalístico e do que é material publicitário pode ser uma coisa vaga, mas é importante porque é aí que se define a credibilidade do veículo e a credibilidade para o jornalista é o seu bem maior.